Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Tô passando hoje pra mostrar essa encomenda bem linda que eu acabei de fazer, finalizar. Tô organizando aqui pra me colocar lá no correio. São seis capas de almofada. Eu vou mostrar os detalhes da peça pra vocês. Vou mostrar o detalhe de todas elas. Ó, eu fiz duas brancas. Total são seis. Aí tem duas brancas. Elas são assim. Eu coloquei essa rosa aqui. Essa rosa aqui eu fiz na linha Charme. Eu fiz duas rosas... Duas rosas enroladas na cor rosa. Esse daqui é um rosa bebê. Esse amarelo que ficou muito bonito. Esse lilás. Esse verdezinho. E esse azul. Essas folhas também eu fiz no fio Charme. Essa capa de almofada, ela é... Ela é um estilo envelope, não tem. Eu comprei esse botãozinho aqui, só que eu achei ele muito grande pra colocar. Agora eu vou mostrar como ela fica na almofada. A medida da almofada, que a cliente me pediu, foi... Quarenta por quarenta. Eu até comprei uma almofada justamente pra mim fazer certinho esse modelo. Ó, ela fica assim, ó. A rosa fica basicamente assim. Essa almofada... Aí aqui a parte de trás... Eu costurei aqui, ó. Eu fiz dois modelos assim. Tá costurado o botãozinho. Aí ela fica desse jeito. Eu fiz também esse modelo. Ele também é um estilo envelope. Esse modelo aqui é o que eu tô pensando em gravar. Ele. Ele é bem colorido. Eu usei esse lilás. Esse verdezinho, que é um verdezinho água. O rosa bebê. O amarelo. O azul. Foi essas cores que a cliente me pediu. Essa almofada, ela fica tipo... Ela é um modelo envelope. Tu faz ela. E depois tu só faz costurar. Ó. A parte de trás dela aqui. Essa aqui é a parte de trás. Eu fiz duas nesse modelo. Aí ela fica basicamente assim, né? Na almofada. Ela é no mesmo modelo da branca. Só por causa que essa aqui. Ela é toda colorida. E ela também... Ela não vem com as flores. Ela só é colorida. E essa parte do meio aqui também é um pouquinho diferente. Eu não quis... Eu quis fazer essa parte do meio assim. Mas eu gostei... Eu tava vendo... Vou mostrar a outra almofada. A última que eu fiz. Eu tava vendo que se eu tivesse começado que nem eu comecei a última. Tinha ficado mais bonitinho essa parte do meio. Mas essa daqui, coloridinha, é a que eu quero gravar. Essa disco é aqui. Foi a última que eu fiz. Só pra falar uma coisa pra vocês. Eu não gostei de fazer ela. Por quê? Eu gostei depois que eu consegui fazer certinho. O tamanho dela. Pra ela ficar certinho. Com 40 centímetros. Valeu a pena. Mas antes eu tentei ver dois vídeos aqui no YouTube. Nenhum dos dois ficou certo. Os 40 centímetros. E quando tu faz essa almofada. Ainda mais assim, ó. Que tu faz aqui de uma cor. Aqui de outra. Aqui de outra. E aqui de outra. Colorido, não tem? É... É tu vai sacando. Vai emendando. Aí aquela linha que tu usou. Não dá mais pra te aproveitar. Aí tá além de tu gastar muita linha. Tu já gasta muito tempo. Eu passei horas e horas. Batendo cabeça com essa almofada. Por causa dos vídeos que eu vi aqui no YouTube. Que ensinaram a fazer. Não dava certo. Não dava certo a medida. Não dava certo na capra da almofada. Então eu tive que, tipo, adaptar ele. Adaptar esses escoezinhos pra dar certo. Mas aí, ó. Depois que deu certo. Ficou esse resultado. Aí como eu fiz? Eu fiz... Três carreiras. Três escoe aqui embaixo. Três aqui em cima. E mais três aqui em cima. Certo? Foram seis escoe. Aí esse aqui, ó. Esse daqui de baixo eu comecei com o amarelo. O lilás. O... O azul. E o rosa. O... Daqui do meio eu comecei com o azul. O rosa. Lilás e amarelo. E esse último aqui eu comecei com... Com o rosa. O lilás, o amarelo e o azul. Aí aqui eu coloquei a parte de trás. Eu fiz assim, ó. Bem colorida. Como ela... Como a parte da frente já é colorida. Então eu peguei e foi. Fiz a parte de trás bem colorida. Ó. O meio. Um exemplo. A cliente pode usar dos dois lados. Como eu falei... Do botão. Eu não gostei. Eu achei ele ficou muito grande. Eu também. Depois que eu comprei os botões. Que eu vi que... Além dele ter ficado muito grande. Tipo, não combinou muito. Entendeu? Mas como eu já tinha comprado. E aqui na minha cidade. Pra ir na loja. De armarinho. Comprar. Só o botão. Não vale a pena gastar dinheiro. Então eu peguei e deixei com esse mesmo. Com esses botões que eu já tinha comprado. E... Só que eu comprei, tipo... Pra todos eles. Eu comprei a mesma cor. O branquinho. Que eu achei que combinava com tudo. Aí cada um eu coloquei no seu lugar. Usei a cor, ó. Que eu usei o branco. Pra me costurar. Tudo costurado. E aqui... Esse dessa... O nome dessa rosa. É rosa enrolada. Se vocês quiserem também ela. Ela é super fácil de fazer. Tem vários vídeos no YouTube ensinando. Mas se vocês quiserem eu também posso gravar ela. É só vocês me falarem. Aqui nos comentários também. Aí ela... Eu não costurei ela. Espera aí que eu vou tentar tirar aqui. Eu não costurei. Eu usei aquela cola... GENU. Tem... Depois eu vou... Vou mostrar mais pra vocês. Sobre a cola. Eu colo... Com essa cola. Foi até uma amiga minha que me deu a ideia de... Usar essa cola. Então... É basicamente isso. Se vocês gostaram dessas capas de almofada. Vocês deixam... Um like. Vocês falam qual vocês gostaram. Eu quero gravar essa aqui. Que ela é mais fácil. Bem rapidinho de fazer mesmo. Eu fiz ela muito rápida. E ela é... Fica muito bonita. Aí se vocês gostaram do nosso vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar os comentários. Dar um like. E eu agradeço. E futuramente vamos ter vídeo aula no canal. Só preciso me organizar aqui direitinho. Pra eu começar a gravar algumas coisas. Muito obrigada. Tchau.